Hoje teve desfile militar. O evento, que era realizado na Ponta Negra, voltou para o sambódromo de Manaus. Este ano o Exército não usou animais na passagem das tropas. Honras militares. É tradição que se repete ano a ano no dia da Independência. Todas as Forças Armadas de Segurança participam. São militares que trabalham na capital e no interior. Cerca de 10 mil pessoas foram ao sambódromo de Manaus assistir ao desfile. A maioria com sombrinha. Era cedo, mas a temperatura chegou aos 30 graus. Depois da Marinha, o Exército. Todos os batalhões desfilaram. O público ficou com a sensação de que faltava algo. Sentimos a falta da mascote do Exército, a onça, né? Estou sentindo falta das onças, né? As crianças vinham, mas era por causa da onça, para tirar foto. Os guerreiros de selva do primeiro batalhão de infantaria vieram sem os mascotes. O público sentiu falta porque as onças costumavam vir em carros do Exército, como este aqui. Foi a primeira vez na história que elas deixaram de ser usadas. A decisão dividiu opiniões. Eu concordo em não usar esse tipo de animais para eventos e também para domesticar, né? Porque o selvagem, o bicho selvagem tem que estar mesmo no ambiente dele, né? Tem que usar sim. Por quê? Porque nós somos do Amazonas. No Amazonas, tem os animais. Então tem que mostrar o que é bonito. O Exército decidiu poupar os animais depois da morte da onça Juma, durante a passagem da tocha olímpica por Manaus. Essa ação foi tomada alguns dias depois do incidente que ocorreu no CIGS. Foi uma determinação do comando militar da Amazônia. Mas a pedido do Ministério Público Federal, a Justiça determinou que os animais não podem ser usados sem autorização em nenhum evento. Quem foi ao sambódromo só viu mesmo os cães usados pelas polícias e os cavalos da polícia montada. O desfile também teve manifestação. Primeiro de concursados da aeronáutica, depois de movimentos de combate ao câncer. É para chamar a atenção da sociedade e agradecer ao governador e pedir mais agilidade, mais pressa. Além da marinha, exército e aeronáutica, a polícia militar e o corpo de bombeiros também participaram. Graças a essa interação entre os órgãos de segurança pública e entre as forças armadas, nós conseguimos não apenas salvar vidas, mas levar a cidadania, levar a segurança, o bem-estar para regiões tão inóspitas do nosso Amazonas. As tropas motorizadas encerraram o desfile. Em Parintins, o desfile acontece agora à noite e esse ano volta para a Avenida Amazonas. Ao contrário dos anos anteriores, o desfile no Dia da Pátria em Parintins não será no chamado Circuito Escorpião, atrás do Ginásio de Esportes Elias Assayag, mas sim na Avenida Amazonas, a principal da cidade. Além das unidades militares que têm representação aqui em Parintins, exército, marinha, polícia militar e bombeiros militares, também escolas da rede municipal e estadual de ensino participam do desfile que acontece daqui a pouco aqui na Avenida Amazonas. Seis escolas da rede estadual de ensino vão participar do desfile. Ontem foi um dia para acertar o passo, afinar as fanfarras e aguardar o momento de brilhar na avenida em homenagem à pátria brasileira. No último dia do feriadão, muita gente aproveitou a folga em alguns municípios da região metropolitana de Manaus. Na barreira, segundo a polícia militar, cerca de 500 carros passaram por aqui nas primeiras horas da manhã. Aproveitar o último dia de feriado com a família? Sim. Por quê, hein? Porque foi muito bom o feriado e a gente vai até o sítio comer uma galinha caipira. Na rodoviária, desde sábado foram mais de 520 viagens. Hoje o fluxo foi tranquilo. É aproveitar, né? Folga, folga do trabalho, chegando no trabalho, indo direto para o presidente Figueiredo agora. Passar o último dia? Passar o último dia. O feriado está acabando aí, aí a gente quer se divertir em algum outro lugar diferente. Já aqui no porto do Ceasa, a movimentação foi tranquila. Segundo a fiscalização de embarque e desembarque, só pela manhã, cerca de 200 carros saíram de Manaus, sentido Careiro. A expectativa é a volta. A espera é de 800 a 1.000 carros. Como nós estamos já no final do feriado, está sendo tranquilo, normal, certo? Agora estamos esperando as pessoas que foram, né? Eu creio que a partir de uma hora da tarde em diante, até quinta-feira, sexta-feira, estão voltando, estão retornando. E o movimento agora vai ser de lá para cá, né? Do Careiro, Manaus. Essa família veio de boa vista e tirou um tempinho para conhecer o Encontro das Águas. Estou, estou aproveitando para conhecer, não conheço. Aí vim passear na casa dos meus sogros, vim e aproveitar para conhecer o Encontro das Águas, né? Que é muito bonito, né? A polícia militar informou que durante esse feriado houve dois acidentes na BR-174, mas ambos apenas com danos materiais. E a Ponta Negra foi o local preferido para quem passou o feriado de 7 de setembro aqui na capital. Feriado ensolarado é uma boa pedida para aproveitar o dia no Rio. Foi o que seu Gildo fez e trouxe toda a família. O feriado é um aproveitado, né? O quarta-feira hoje, né? Então, independência, né? Então, estamos aqui brincando um pouquinho, né? Com essa família aí, né? Junto que é para poder se divertir um pouquinho também, né? E olha que até os estrangeiros vieram para cá para passar o calor. A gente aqui é muito bonita, muito amável, muita cerveja, muito bem. Sol, calor. A diversão por aqui foi garantida tanto para as crianças quanto para os adultos. Clárian trouxe a sobrinha para aproveitar o dia. Está super divertido. Vim trazer minha sobrinha para brincar e está super divertido aqui com ela. E a pequena aprovou o passeio. Está muito legal. E aí, está gostando de brincar com a totinha? Setembro é uma das épocas mais quentes na cidade. E hoje, como é o último dia do feriadão, os manauenses aproveitaram e vieram para Ponta Negra. E a praia ficou assim, lotada. Porque é um lazer para a gente, né? Tudo de bom. Que pena que eu vou trabalhar daqui a pouco, mas está bom demais. O espaço hoje está muito bom, né? Muita criança, está seguro, né? O sol está colaborando muito. Então, eu escolhi vir para cá. Segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de 10 mil pessoas passaram hoje pela principal praia pública da capital. E o Brasil venceu a Colômbia por 2 a 1 ontem na Arena da Amazônia. Manaus, mais uma vez, foi palco de um grande jogo. E de novo, deu sorte à seleção. O caminho era o mesmo, para uma multidão verde-amarela. A missão também, apoiar a seleção depois de 13 anos longe de Manaus. Brasil! 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 Valia levar bandeira, implorar um golzinho só, com aquele jeitinho de quem pede um bombom. Faz um gol hoje! Por favor, né, Lucas? Por favor! Valia buscar apoio de quem também é adversário. Por que não dos uruguaios? Brasil! Brasil! É, olha! Nem no UiPing, tem assim, né? Tudo bem que na fila tinha gente preocupada com outro jogo. Os palmeirenses aí, que jogam contra o São Paulo hoje. O Gabriel Jesus, já tem um jatinho esperando por ele, aí o Paulo Nobre mandou buscá-lo. Melhor voltar para a fila, porque os colombianos estavam numa animação só. Colômbia! Colômbia! Gilberte diz que a viagem da família foi longa para ver Brasil e Colômbia. Venimos desde Caquetá a ver esse partido de Colômbia contra Brasil. E arriscam placar. 2, 1 ou? 2, 0. 2, 0? 1 ou 0? 1 ou 0? Mínimo 1. O que os colombianos haviam esquecido é que Manaus costuma dar sorte para a seleção brasileira. Em 95, quando o time jogou contra a Colômbia em um amistoso. No antigo estádio Vivaldo Lima, teve vitória. E no primeiro jogo na Arena da Amazônia, não poderia ser diferente. 3 a 0. O otimismo era grande, o nervosismo também. Como o do pequeno Cláudio. O Brasil é muito bom e com certeza vai ganhar. E você não para de pular, por quê? Ah, porque eu tô muito animado. Você acha que vai dar tudo certo hoje? Não. Mas você tá nervoso? Uhum. Olha aí, você tá torcendo os dedos todos? É. Mas por que esse nervosismo? Tá com medo de quê? Porque a Colônia tem o James Rodrigues. Mas o Brasil tem quem? O Neymar, o Gobigol, o Gabriel Jesus. É, tem muito melhores. Cláudio sabe das coisas e mandou até recado para o tio Tite. Tite, arrebenta aí. E aí, depois de um ouro olímpico, uma vitória fora de casa, na estreia do novo técnico, não poderia ser diferente. A torcida fez as pazes de vez com a seleção. Bastava passar pela Colômbia pra ficar tudo na paz e no amor. Agora todo mundo tá só amor. E o responsável é ídolo faz tempo de uma garotada corintiana. O Brasil venceu a Colômbia por 2 a 1 com gols de Miranda e Neymar. Quando tu tem que vencer, tem que vencer com desempenho, porque isso te dá confiança. Nós saímos desse jogo de alto nível, um jogo em que nós estávamos muito perto de fazer o segundo gol e nós tomamos o gol de empate na única bola. E nós tivemos um número de finalizações, de construções, que nos credenciaram a dizer assim, que legal, estou feliz, porque a gente venceu com um grande jogo. Era o que faltava para a seleção assumir a vice-liderança do grupo e conquistar de vez a torcida. O Brasil tá mais competitivo, Neymar, toda a seleção tá de parabéns, o pessoal tá jogando mais com amor na camisa, né? O Brasil hoje veio, como diz a música, ô, o campeão voltou! Brasil! 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 Quem viu o Jornal em Tempo ontem, viu também que eu dei o palpite certo no final aqui, hein? 2 a 1. Boa, a nossa edição de hoje fica por aqui, essa de feriado, mas você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal em Tempo. Também pode ligar pra gente e sugerir pelo WhatsApp uma matéria que você quer ver aqui. Uma ótima noite pra você, a gente se vê amanhã às 18h15. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri